Sim, eu farmei. Sim, eu batalhei. E hoje nós iremos evoluir o meu Shigaruki, o meu suporte aqui, o meu suporte fake. Ai, mano, provavelmente eu já devo ter feito um título contando essa piada, né? Mano, a gente newba, né? E por mais que eu tô um pouco avançado, ainda me considero newba aqui. Mas já vamos colocar aqui o nosso Shigaraki. Cara, eu farmei, tá? Vocês podem ver que agora eu tenho 30 estrelas da amarela e uma porrada das outras, mano. Tipo, isso aqui foi tudo farmando. Tipo, entro, farmo, vou, compro com coisa e pronto. Pera, eu não peguei a skill? Não, 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 não. Peraí, peraí, peraí. Depois de tudo, eu fiz um Infinity com ele e ele só pegou isso. Ele só pegou isso. Meu Deus do céu. Estão fazendo um complô contra mim. Bom, de qualquer forma, vamos lá resolver essa parada. Agora é só clicar em Evoluir e pronto. Nosso Shigaraki, símbolo do medo, está feito. Mano, ó. Eita, poxa. Ele fica malado, hein, mano? O que falar dele? Bom, agora vocês já sabem, né? Tá ligado? É daqueles piques. É ir testar. Tá bom, tá bom. Tá passando os personagens aqui. Chegou o momento de eu colocar ele e eu tô ansioso pra poder colocar ele. E realmente testar aí pra ver se o negócio já tá bala, tá ligado? É poder... Ó, ó, ó a vida indo embora. 195 ali. Ô, coisa boa. Quer dizer que já tá furumfando ali. Já é um bom sinal. E vamos ver se a gente pelo menos consegue seguir aqui, né? No modo infinito do último modo. Que é isso que importa, né? Deixa eu terminar de upar a Namizola aqui, né? Que é ela que vai segurar o dano por enquanto. Se bem que eu posso gastar uma graninha aqui agora. 4.600, o próximo 3.000. E daí ele já vai pro colapso. E enquanto isso, os hits já vão batendo ali. Obviamente que não são vários, né? Mas é alguma coisinha. Já ajuda, né? Ainda pra ser bastante, ele ainda tem que upar mais um pouquinho aí. E eu quero ver como que vai ser o último ataque dele. Já que ele vai ganhar um ataquezinho novo. Então já vamos embora. Ok. Melhor aqui. 4.000. Já pegou o colapso. Que bate em geral. E pra ajudar ele, eu vou colocar uma Yuxina aqui. Pra poder ir dando uma travadinha também no pessoal, né mano? 5.000. Dá 9.000 de dano. 6.500 o próximo. O legal é que vai dando esses daninhos, tá ligado? Isso que é o legal, né? Conforme a gente vai avançando mais, ele vai lançando aí nos inimigos. 6.500 agora. Enquanto isso, a gente tá evoluindo. Acho que eu vou tentar colocar um... Não, eu vou colocar mais um. Vou colocar mais um. Só de pirracinha aqui. Vou colocar mais um aqui pra frente. Bom, é um personagem que eu ainda não tinha, né? Essa mecânica. Tô tendo agora, né? No Shigaru. E tá chegando o Magnete ali. O Iman. Cara, engraçado que no jogo tá tipo em inglês e aqui em cima tá traduzido, né? Mas, whatever. Vamos ver se a gente vai conseguir resistir aqui. Tô com um pouco de medo, hein? Tipo, o Shigaru aqui não sobe o dano dele tão rápido. Obviamente que ele tá level 63. Então, ele tá meio fraco, tá? Então, né? Não vou... Não vou falar que ele é o personagem perfeito aí. 8.500. E daí ele vai pro Devastação, né? Que no caso, seria o último ataque dele. 9.500. Devastação. Ó. Caramba. Dá os hitão ali e bala. 7.5 de cooldown. Tá passando os voadores aqui, mano. Tá na hora de eu colocar uns... Uns Golden Freeze aqui pra poder dar uma auxiliada. Eita, lasqueira. Golden Freeze deu uma... Deu uma leve lagardinha. Cara, eu acho que isso daí é dos servidores do Anime Adventures que tá assim, tá? Ah, tá. Ele desistiu ali. Ok. Agora 15.000. Nossa. O próximo é 30.000. Mas já sobe. Tá subindo bastante o dano ali, né? O bom é que vai com esse... Deixa eu voltar mais um pouco aqui porque tá passando os aéreos ali com umas vidas meio tenebrosas, hein, mano? Eu não vim com o meu time bala. Eu vim com o time, tipo, mais ou menos, né? O time B é a boca. Que não tem nenhum level 100. O único que tá level 100 é a Bulma, que não faz diferença. Tá level 100. Mas por enquanto a gente tá segurando. Agora, pra upar o Shigaraki, é 30k. Ah, e é rajada demais, hein? Pô, não tem um pouco de pena de mim. Mas ele tá segurando bem, cara. Ele vem dronando a vida do pessoal desde lá de cima. Eu acho que eu vou colocar mais um aqui, ó. Acho que eu vou colocar mais um aqui, ó. Que daí o povo já sai tomando damage. Eu não sei se soma um com o do outro, tá ligado? Tipo, se pega bastante desse decay, né? Que é o que ele lança. Eu queria o pass daqui pro máximo, pra gente ver. Eu acho que agora é o máximo, né? Mas, obviamente que eu não posso sair, tipo... Eu tenho que me preocupar aqui com a retaguarda. Até porque é ela que vai ser importante ali, né, mano? Ok, eu quero testar o Shigaraki aqui, mas eu também não quero perder, tá? O meu fake support. Tá, eu sei que pra colocar ele no total, a gente gasta 85 mil, que é uma graninha alta. E ali é o último... É o último estágio. Mas agora ele já tá dando os 18 tiques. A partir daqui, ele já dá os 18 tiques. Pelo que eu tava vendo ali, ele já dá os 18 tiques. Então, vou o pau do comecinho aqui, ó. Aí, ó. Aqui ele já dá os 18 tiques. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa, isso aqui é muito forte, mano. Aquilo ali é muito forte, mano. Esse decay que ele dá, tipo, esse daninho que vai sugando, né? É muito interessante. Tem outro personagem que faz isso também. Que é bem interessante aí da gente poder testar. Mas agora, no caso, a gente tá com o Shigaruku, né? Shigaraki aí. E, cara, eu quero upar ele pro level 30 lá. Eu vou upar ele pro último, né? Mas aí tem que 5k gastar aí. Eu trouxe a Bulma também dessa vez, que dá uma ajudada, né? Tipo, a Ana me ajuda, mas ela não é a rainha, né, mano? E, cara, basicamente... Oh, deixa eu ver quanto é que eu tenho de dano. Esse daqui já deu 3 milhões. Esse daqui que eu coloquei no começo tá com 6. E esse aqui tá com 2. É, o da frente aqui tá tancando. Vamos, eu pego esse de 15. Aí, agora o próximo é o de 30. Aí eu quero ver o dano entrar. Pera, ele tava dando ali os 18 hits? Ah, ele tava. Ele tava. É, a partir daquele ali ele dá os 18 hits. Tá. 37 segundos de cooldown. O decay aumenta, né? E... Let's bora, né, mano? O bom é que o regen aqui do personagem não rola, né? Então ele dá uma boa segurada nisso. Tipo, ele dá uma boa quebrada. Eu não sei se eu vou conseguir chegar um pouco mais distante, né? Até porque eu tenho um recorde. É 53. Mas, tipo assim, eu não vim... Eu não... Nesse 53 eu não fui com a Yuxina. Eu não fui com o personagem que dá o decay. Então, assim, seria um teste aí pra gente ver até onde a gente chegaria. E ver realmente qual é o poder do Shigaraki. Se ele é um bom suporte ou não, tá? A parte do suporte é mesmo. É só porque eu errei no outro vídeo. É, de fato. Com essa galerinha eu também não esperava muita coisa. Mas, pelo menos, cheguei na Wave 34. E muito provavelmente eu vá perder a partir de agora. Até porque meus Freeza não são suficientes pra poder derrotar. Eu preciso de um aéreo. E, na verdade, ficar só com o terrestre não é muito interessante, né? No caso, eu tô com Meliodas. Então, tipo, não é muito inteligente da minha parte acabar utilizando Meliodas. Mas, assim, cara... De uma forma geral, acho que foi bem interessante. Tipo, ó, você pode ver que aqui do começo ele consegue dar um dano bem legal. Tipo, você pode ver que ele... Mano, ele deu aqui, basicamente, 10 milhões de dano, tá ligado? Se a gente for pegar... Vamos ver aqui um Golden Freeza, por exemplo. O meu mais upado. Ele tá com 3 milhões. Ou seja... Nossa, tem um que tá com 12 aqui. Ou seja, tipo... É algo que vale a pena, sim, né? A gente tá usando. Mas não da maneira que eu estou utilizando, né? No caso, somente ele. Eu precisava ter mais alguma coisinha. Talvez é alguém que comece a fazer parte, né? Do meu time. Então... Assim, tudo questão de adaptação. Mas, de uma forma geral, gostei bastante. Mas e aí? Quero saber. Você acha que eu devo deixar o Shigaraki no meu time? Ou não?